A Ele rende graças, a Ele rende glórias, a Ele rende gritos de alegria Joga a mão pra cima louvando ao Senhor A Ele rende graças, a Ele rende glórias, a Ele rende gritos de alegria e louvor Joga a mão pra cima louvando ao Senhor A Ele rende graças, a Ele rende glórias, a Ele rende gritos de alegria e louvor Zatinho, você já arrumou? Eu fui pro intervalo, você arrumou um amiguinho, foi? O Luan, conhecendo o Rei de Vida Evangelista, é a primeira vez aqui Olha que lindo, mãezinha do céu, eu não sei rezar Seu nome é Luan, onde você é? O nome do papai, como é que é? Ezequiel Ezequiel E ele trouxe pra assinar o livrinho, meu primeiro livro da vida de Jesus Parabéns, pode voltar lá Que Deus abençoe, evangelizando as crianças, não é, mãezinha? Ô padre, inclusive esse livro foi um sucesso, lá na minha catequese todo mundo tem esse livro, hein? Sério? Ele tá disponível em todas as livrarias do Brasil Que coisa boa! E eu gostaria agora de música Eu queria chamar a Rogera Rout, seja bem-vinda Obrigada É um prazer imenso, viu? Prazer é meu Você vai cantar uma música lindíssima Aham Andar com fé Andar com fé Por que você escolheu essa música, bem nessa virada de ano 2017, 2018? A gente precisa muito de fé, né? Fé na gente, fé no homem, fé em todos, fé no... Enfim, a gente precisa acreditar em alguma coisa pra gente ter um foco, né? Então se eu fosse acrescentar uma palavra aqui, seria a palavra fé Fé, muito bem Você é uma excelente cantora Obrigada Eu quero ter muitos lugares, exímia, comunicadora Obrigada Tem algo que te indignou este ano de 2017? Teve, teve sim A intolerância Uma salva de palmas, gente Intolerância Intolerância A gente tem que respeitar o que o outro pensa Tem que ouvir O silêncio é muito bom, né? O silêncio nos faz escutar, né? Gente, que coisa linda Fernanda Ela já vai cantar Mas o pessoal tá interagindo ali? O pessoal tá interagindo bastante aqui, padre Olha só O tema de hoje vem de encontro com minha necessidade Mas peraí Ah, peraí Tem bastante aqui, viu, padre? Tem muita interação aqui Então você dá uma juntada aí Enquanto você canta Vamos Andar com fé Vamos Rogério Avoltz com vocês Rede Vida Evangeliza Especial De ano novo pra todo o Brasil Quem quiser pode cantar junto Que ritmo bom, gente Vai Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar E afeta na mulher, afeta na cobra coral Num pedaço de pão Afeta na maré, na lâmina de um punhal Na luz da escuridão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Afeta na manhã, afeta no ano em terceiro Oh, no calor do verão Afeta viva e sangue, afeta também dá pra morrer Oh, triste na saldão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Aê, que coisa linda Quem vai andar com fé? Vamos trechinho de novo? Vamos lá Gente, leva isso pro teu coração Ela não colocou fé Se você tá aí, ó Dizendo 2017 foi difícil, foi ruim Tudo bem Pode ter sido não tão bom Mas bota a fé no teu coração Vai lá A fé não costuma apaiar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma apaiar A fé não costuma apaiar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma apaiar A fé não costuma apaiar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma apaiar Isso aí, uma salva de palmas Anda com fé A fé não costuma apaiar Vamos continuar, padre Nossa retrospectiva, podemos? Tá, pode, claro Porque em 2017 Teve compaixão, teve fé Teve partilha com os cidadãos de rua Olhe por esses teus filhos Abençoe-se teu filho, Senhor Derrame graças e bênçãos do céu Jesus Toca meu coração Abençoe-se Cuida, Senhor Vamos fazer Vamos mudar essa história Tem coragem? Coragem Eu tenho que ter O pé de sobra, né? Mas eu tô junto A gente tá junto com você Você não vai estar sozinho, né, Senhor? Gente Eu tenho que admitir Que esse foi Muito marcante pra mim E eu gostaria Aproveitar e dizer Aquilo que o Papa Francisco Que recentemente fez aniversário Pede Olhe para a periferia existencial Quem tá do teu lado? Era noite Era domingo Eu saí Desculpe dizer pra você Que me marcou muito Eu tava com medo A equipe tava com medo Eu não quero voltar a história Mas leve segurança Falei não Catei meu texto da Santa Chá Falei eu vou Ver meus irmãos E foi algo Que marcou profundamente A minha espiritualidade Meu abraço A todos os sem nome Sem dignidade Porque lhes foi tirada Os meus irmãos Os nossos irmãos No sangue de Cristo De tua Feliz ano novo Pra vocês também Padre Reginaldo Oi Manzotti Uma coisa que fez muito sucesso Também esse ano Foi seu canal do Youtube Né Fernanda? Foi mesmo Exatamente Aqui youtube.com Barra Padre Reginaldo Manzotti E aqui no Rede Vida Evangeliza A gente mostrou Quando o senhor alcançou A marca de 100 mil inscritos Até plaquinha ganhou Eita Sério Quero agradecer a todos Porque vocês me deram um presente Foram vocês Vocês Recebi Padre Reginaldo Uma congratulação Pelo 100 mil No Youtube Que maravilha Muito, muito, muito obrigado Que você está entendendo Que o Youtube do Padre Reginaldo É uma ferramenta de evangelização E agora gente Rumo a um milhão Me ajude, vamos lá Gente, quanta coisa, hein Quanta coisa E você fique atento Que agora com as perguntas Que eu diria um milhão E foi o momento da emoção Rumo aos 500 mil Vamos estabelecer, Manzotti O senhor ganhou a plaquinha de prata Agora vamos atrás da plaquinha de um Vamos, Fernanda 500 mil Vamos, vamos lutar por isso Com conteúdo exclusivo Porque gente Nós temos que evangelizar Eu tenho pressa de evangelizar Nós estamos aqui na Rede Vida Evangeliza Com pressa de falar de Deus É preciso fé É preciso paz É preciso amor Que a gente faz Canta comigo É preciso ir em busca da união É preciso ir em busca da união É preciso ir em busca da união Derrotar a ilusão Derrotar a ilusão Que nos torna incapazes de sorrir É preciso ter coragem pra seguir Resistir a tempestade que nos faz cair Encontrar na amizade uma forma de fazer Com que todo mundo entenda Que é preciso força pra viver E sigamos num caminho que destrua a solidão Com carinho, amor e paz no coração Tem as mãos Tem as mãos Tem as mãos É preciso fé É preciso paz É preciso todo amor Que a humanidade é capaz Vem da alma e coração Os ilusos da emoção Essa força que ilumina a escuridão Amor Essa força que ilumina a escuridão É preciso fé É preciso fé É preciso paz É preciso todo amor Então Ajude a levarmos a fé E o amor e a caridade Você que está me acompanhando em casa Você percebe ao longo de todo esse ano É o primeiro ano novo Nosso esforço Ligue agora Torne-se parte dessa obra Evangelizar é preciso Ligando Padre mais uma hora dessa Ninguém Eu garanto A nossa equipe está lá Para acolher A sua intenção De se tornar um associado Zero operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Dígito 1 Tec número 1 Eu vou dizer mais Sabe por quê? Porque gente Existe toda uma equipe disposta Padres, bispos Relijosos Teólogos Cantores Tentando levar a palavra de Deus Fazendo a caridade Levando Alimentos Levando vida Levando dignidade Nos ajude Essa imagem que você vê Da Fazenda da Esperança de Recife Nós ajudamos Zero operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Dígito Vamos repetir juntos Zero operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Dígito 1 Obrigado Fernanda Onde você está, minha filha? Estou aqui no meio do povo Aqui, Padre Aqui, nesse Antes que você fale Mas só tinha Você trouxe presente Pois é, eu queria que você me ajudasse A escolher uma pessoa Hoje é dia de festa As crianças Pode ser E tem bastante criança por aqui, Padre Tá bom Então, me ajuda lá O que nós vamos Eu estou aqui com o casal De onde vocês são? Fortaleza Fortaleza, meu abraço Qual é o seu nome? João Felipe Beatriz O que você quer deixar em 2017? Bom, em 2017 Eu queria deixar pra trás A indisposição Indisposição Tá bom E pra levar pra 2018 O que você pretende? É... Pretendo levar pra 2018 Alegria no coração Amém! Alegria! Importantíssimo Que coisa boa Bom, por falar em alegria Eu quero convidar amigos nossos Amigos nossos que estão aqui Heitor e Vinícius Que vem com alegria Cantar uma música Que eu tenho certeza Vai tocar lá no fundo do coração Oxi Pera aí, rapaz Você não me falou que tocava berrante? Que isso, rapaz Diz que sabe, viu, Padre? Olha, Padre Eu aprendi faz uns três dias só Ah, rapaz Você sabe tocar berrante? Vai lá Como é que você tocaria o berrante? Não sei não Isso aí O Padre Periquito Que toca isso aí É, o Periquito Vai lá, meu irmão Começa com o toque do berrante Olha aí, gente Isso não tava programado, não Uma salva de palmas Coisa boa Aô, todo mundo se recomenda A mão pra gente, vai! Quem sabe faz ao vivo Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu atestava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante e seu bolso Toque o berrante e seu bolso Que é pra eu ficar ao vivo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra aquele setão lá fora Meu berrante e seu bolso e seu bolso Toque o berrante Toque o berrante Qualquer coisa eu desveio Vendo a porteira fechada e o menino que avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho bem na chão Quando vi a mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Vejo a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi o boi sem coração Olha Aê 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 Eu estraguei a música de vocês, não foi não? Tudo improviso aqui, viu gente? Tudo bem com vocês, pessoal? Viva Jesus! Tudo que é improvisado é mais gostoso, né? Isso aí, gente E olha, eu quero dividir com eles uma música que marca muito o tempo da nossa vida E eu gostaria que vocês cantassem comigo Eu tive o privilégio de cantar no Paz de Luz Que foi, nossa querida Fortaleza, milhões de vozes E, você sabe Tudo isso que está acontecendo tem uma razão de ser, não tem? E quem é? Jesus! Quem é, meu filho? Jesus! Ô, gente, está duvidando quem é, meu filho? Jesus Cristo! Ah, até que enfim Ah, Vinícius, por falar nisso O que você gostaria de deixar para trás em 2010? 17 17 Boa! Ô, ô, ô Com certeza a corrupção, né, Paz? A corrupção E o que você gostaria de levar? Humildade Opa! Esse é o mínimo Agora, uma coisa que eu quero Ô, tem microfone? O Jean tem microfone? Ih, hoje vai ser o truco Ai, ai, manzotinho Manzotinho, diga Você vai dizer que o Jean tem que deixar para trás em 2017? A, 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 comida Eu não falei nada, gente Eu não abri a boca Tamo junto, amiga Tamo junto, amiga É para o Reginaldo Para o Reginaldo E o que você quer levar em nome de todos os casais? A tua esposa está aqui, bela, belíssima. O que você diz para levar para a frente? Para levar? É. A sogra, meu filho. O que você vai levar? Algo bom. Felicidade. Felicidade. Escreve ali para mim. Falando do meu boné. Falando do boné. Parece um todo de loja de tão grande esse boné. O homem. A gente se diverte, não é não? Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Nos fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração E compreendeu Tudo bem da vida que se tem Existe uma outra vida E assim O que nascer Morrer não é o fim Canta junto com a gente Canta junto com a gente esse bairro Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pensou E o caminho certo pra seguir Viva Jesus Cristo! Viva! Que Deus nos traga um ano bom De paz e de amor Eu sei que um dia vai voltar Os mesmos campos procuraram O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor Que o bem cresceu Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Chora, voz! Canta, voz! Tudo que ali ele deixou Ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai Sempre existir Poles nos lugares que pensou E o caminho certo pra seguir Tudo que ali ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Gente, essa música toca muito, né? Que honra, cara, é muito forte É muito forte Você gostou, Mousatinho? Gostei demais, Padre Reginaldo Sabe o que eu gostei também? Que esse ano eu só fiz Padre Missão em várias cidades, vários países Mas eu selecionei a que mais me emocionou, viu? Sério? Sim Eu quero saber o que teu coração de criança emocionou Foi o seu encontro com o Papa Francisco Ah, tô certeza Vamos dar uma olhada? Vamos lá, vamos ver Agora vem a bênção do Papa Com exclusividade aqui da Praça São Pedro Está vindo o Papa Francisco Vai contagiando É um contágio crescente Eu vou tentar uma coisa, não sei se eu vou conseguir E ele Saúde a obra evangelizar A alegria imensa Poder estar aqui com ele Santo Padre Evangelizar é preciso Grazie tanto, grazie mille Deus abençoe a obra Evangelizar é preciso Vamos lá, eu vou pra um rápido intervalo Gente, tá bom lutar? E vai ficar melhor na presença do Santíssimo Você de todo o Brasil Paz e luz pra andar certo E saber por onde vou Por isso trago em meu peito Tuas verdades, meu Senhor Paz e luz pra andar certo E saber por onde vou Obrigado E saber por onde vou Eu sei